Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Olha a sobremesa A sobremesa é a maçã, né? Pepina é pra... Antes do almoço, antes de almoçar, né? A sobremesa que vem, depois é a maçã O pepino eu vou comer antes de começar a almoçar É servido o pepino? Pepino Agora o meu prato Hoje é terça-feira, 26 de dezembro de 2017 E pimenta malagueta Olha aqui Fica amassada bem Eu gosto de estar bem amassadinha pra misturar com a comida Ela tá em conserva, essa pimenta, né? Aí eu sempre tiro na hora do almoço Duas pimentinhas Peguei até uma maiorzinha aqui Olha, isso aqui é grandinho, hein? Olha aí Fica amassada bem Pra depois misturar Com o meu almoço Já vou mostrar já Já o meu almoço eu vou fazer Olha Amassada bem a pimenta Ó Agora vamos lá no... A panela Terminar de comer esse pepino, né? A maçã Pra sobremesa Só pra depois Vamos na panela Que tá quentinha Olha lá Olha aí Olha Jiló inteiro Embaixo do jiló tem canjiquinha E batata doce Vamos formar o prato Certo? Tá bem? Ó Prato Olha aí Jiló Jiló É o jiló inteiro mesmo Olha aí É quentinho Agora vamos botar a canjica 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 De meio Não é o canjicão É a canjiquinha Tem gente que gosta de fazer canjiquinha Rabo de burro Rabo de burro Aqui a canjiquinha 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 Eu acho que eu não vou botar hoje a... A... A batata doce não Só a canjiquinha e o jiló Não vou misturar muito os sabores Não vou misturar muito os sabores Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Olha aí Olha aí Aqui a canjiquinha 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 de milho Pão de ló inteiro Misturando agora com a... Com a pimenta malagueta Olha aí Pimentinha vai alivê Hehehe Olha aqui Vai alivê um pouquinho Mas é bom agora Vamos bora Vamos comer É hora del almoço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É... É quentinho ainda Por isso que eu estou demorando aqui para comer Estou misturando aqui com a pimenta A canjiquinha, né Misturando a... A canjiquinha Com a pimenta Agora vamos ver Olha aqui um pedacinho Bem gostoso Hummm Muito bom Agora vamos ao giló Vamos ver como é que ficou, né Hehehe 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 Olha o giló Opa Tá quente Hummm É... Mas tá gostoso, eu gosto de ó... Agora a canjiquinha Hummm A pimenta dá outro sabor à comida A pimenta dá outro sabor à comida Hehehe Adoro Depois ó... Tem a maçãzinha de sobremesa ainda É... 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 O giló Hummm 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 O giló Tá bem temperado, hein, gente Hummm 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 Tá bem quente Tá bem quente Pra você Que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Tá bom? É a comidinha gostosa da terça-feira Após o feriado Giló Ali a panela Tem muito giló ainda, hein? Tem muito giló na panela ainda Giloca, jiquinha Batata doce também tem Maçã Hehehe É... Pra você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio É... Pra você Feliz Ano Novo, hein? Tá chegando o Ano Novo Feliz Ano Novo Oh! Hehehe Lalalalalalalalalala A Paz e Cristo Jesus Fala a todos nós, né? A Paz e Cristo Jesus em nossa vida Shalom